Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender a fazer recheio de bolo light. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 2 xícaras de leite, 8 colheres de adoçante culinário, 1 colher de essência de baunilha, 3 colheres de amido de milho, 2 ovos, 1 colher de margarina. E agora um modo de preparo. Em uma panela, coloque o leite, o adoçante, a essência e o amido. Mexa bastante para não empelotar. Acrescente os ovos e continue batendo. No fim, coloque a margarina e ligue o fogo na temperatura baixa. Bata para ficar cremoso. Ok! Então essa foi a nossa receita de recheio de bolo light. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar bolos como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento, ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo no gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!